Papas da Igreja Católica Gregório XI Urbano VI Bonifácio IX Inocêncio VII Gregório XII Martinho V Eugênio IV Nicolau V Calixto III Pio II Paulo II Cisto IV Inocêncio VIII Alexandre VI Pio III Júlio II Leão X Adriano VI Clemente VII Paulo III Júlio III Júlio III Marcelo III Marcelo II Urbano VII Urbano VII Gregório XIV Inocêncio IX Clemente VIII Clemente VIII Leão XI Paulo V Paulo V Gregório XV Júlio XI Júlio XI Júlio XI Júlio XI Júlio XI Júlio XI Alexandre VII Alexandre VIII Inocêncio VIII Inocêncio VIII Inocêncio XII Júlio XI Angelo XI D • Estado XIII O ней Bento XII Clemente XIV Clemente XII Clemente XIV Bento XII Major XII Pio VII Leão XII Pio VIII Gregório XVI Pio IX Leão XIII Pio X Bento XV Pio XI Pio XII João XXIII Paulo VI João Paulo I João Paulo II Bento XVI Francisco Pio XVI Pio XVI Pio XVI Pio XVI Pio XVI Pio XVI